Olá! No programa de hoje nós vamos falar sobre as mudanças propostas para a educação infantil. E você, você costuma participar do Natal dos Correios? Pois aí vem novidades! E ainda no programa de hoje, dicas para quem quer se mexer mais e uma prova de que a música pode ser apreciada ainda na barriga da mamãe. O Cidadania está começando! Avaliação, acompanhamento, registro de desenvolvimento, inclusão de atividades extras no currículo são algumas mudanças aí na lei de educação infantil. E esse assunto do programa de hoje, que está começando agora, nós recebemos aqui no estúdio Glória Celeste Pires Bittencourt, que é presidente do Conselho Municipal de Educação aqui da capital e também diretora do Simpro RS. E Karina Becker-Keche, que é presidente do Sim de Creches. Sejam bem-vindas aqui ao Cidadania, e é prazer em recebê-las. Obrigada. Eu acho que a Glória podia dizer, Glória, assim, fundamentos da escola infantil, o que que fundamenta uma escola infantil, seja aqui em Porto Alegre ou outras cidades, né? Tem um plano aí federal de educação também aqui. Muito bem. As pessoas estão acostumadas a ouvir ultimamente que estão, tem, vem por aí novas regras, novas normas para a educação infantil. Mas, na realidade, essas normas, elas já, desde 1996, elas já estão na lei de diretrizes e bases da educação nacional, né? Então, o que que a LDB diz lá em 1996? Ela já vê, coloca a educação infantil como parte integrante da educação básica no país. Porque antes se via a educação infantil como creche, né? Exato. E depois a criança começa os seus estudos na educação básica. Que seria o pré. Que seria o primeiro ano, primeira série, segunda, né? Então, em 1996, já fixou essa norma de que a educação infantil passaria a fazer parte do currículo da educação básica. Então, começa pela educação infantil. Vai para o primeiro ano, vai para o segundo ano, enfim. Mas ela faz parte de toda educação infantil ao nono ano. Mas não tem uma regra que agora, em 2016, o que que muda para 2016 aí, não? Não, não, não temos assim. O que a gente tem é que, então, essa regra, essa norma saiu em 1996, né? Aqui em Porto Alegre, o Conselho Municipal de Educação, em caráter provisório, disse o seguinte, que na educação infantil não precisaria ter professor habilitado. Deu um prazo, mas provisoriamente, até 2010, que as escolas de educação infantil incentivassem a esses professores a ter a sua habilitação, né? Passado esse prazo, 2010, né? Aí vieram as novas normativas, né? O Conselho Municipal de Educação agora chega, diz agora chega. Não podemos mais ampliar esse prazo. Então, a partir de 2016, a gente está pedindo que todos os professores contratados na escola de educação infantil sejam contratados como professores e que eles atuem em cada turma, né? Cada turma de educação infantil tem que ter o seu professor. E qual é a habilitação desses professores exigidas? A habilitação é o curso de magistério, né? Ou, então, o curso superior de pedagogia. O que o Conselho também abriu e deu o prazo até 2010 que pudesse ser atendido a essas crianças por um profissional de apoio, né? Desde que esse profissional de apoio estivesse se habilitando, né? Cursando o curso... Mesmo para crianças de um ano, dois anos? Mesmo, mesmo para essas crianças. Tá. Continuando um pouquinho, Karina, assim, o Sindicreches, que entidades que integram o Sindicreches? Qual é o trabalho de vocês? O Sindicreches hoje, ele representa todas as escolas de educação infantil privadas no Rio Grande do Sul, né? Hoje, em termos de número, nós temos uma base em torno de 1.600 escolas a nível de Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, nós estamos falando uma média de umas 500 escolas, sendo privadas, no caso. De 0 a 6 anos. De 0 a 5 anos e 11 meses, como a gente fala, né? Nesse sentido. Então, são essas escolas hoje que a gente representa. Existe um outro sindicato que representa as escolas conveniadas, né? Onde também faz esse trabalho junto com o Conselho em relação a organizar toda essa estrutura. As escolas vinculadas ao município também integram o Sindicreches? Não, não. E qual é o trabalho de vocês? Como vocês recebem essas modificações? O que está mobilizando, assim, o debate junto a... Na verdade, em cima dessas novas resoluções, que a gente teve essa última agora no final do ano passado, que foi publicada esse ano, agora em janeiro, né, Glória? E a gente está falando da Resolução 0015, especificamente para Porto Alegre, né? Onde trata de novas orientações, né? Legislações, me corrijo se eu estou errada, no sentido de legislar a respeito desse processo dentro da cidade de Porto Alegre, né? Então, aí a gente tem várias modificações, algumas com prazos para serem cumpridos, né? Não tudo da noite para o dia, vamos dizer assim, né? Mas dentro de um prazo que isso possa ser concluído, né? Além dessa questão da habilitação dos profissionais, outras atividades. Exatamente, exato. Claro que a gente entende que o... que a solução... que o... que o objetivo em si da resolução, ele é nobre, sempre o bem-estar da criança, a qualidade no atendimento e assim por diante. Mas o que acaba nos fazendo pensar nesse sentido... Desculpa, gente. Eu me perdi. Mas e daí? Mas o que... Não, que eu acabei me perdendo com o movimento aqui. Claro. Bom, vamos de novo. Eu estava dizendo que eu também fui pegar... Porque ele foi passar uma má informação aqui. Eu sei, eu entendo. Mas assim, além da questão da habilitação dos profissionais, né? Que outros debates estão ocorrendo, né? Tá, perfeito. Então, assim, em cima dessas resoluções que são lançadas, enfim, que a gente entende que o bem maior, que o objetivo final é o bem-estar da criança, a qualidade no atendimento da criança, o trabalho dos profissionais e assim por diante, tem determinadas situações que, eventualmente, a gente questiona, né? Se o prazo não está pequeno para se adequar, se está de acordo com a realidade que a gente entende perante a sociedade, né? Porque as resoluções são feitas, ok. Houveram audiências públicas, fomos convidados para participar dessas audiências, sim. Mas daí, a dialogar é um outro estágio. Porque na audiência pública você fala e você é só escutado. Hoje, as crianças, os pais são obrigados a matricular seus filhos a partir de que idade? As crianças devem estar em salas de aula, por exemplo. A partir dos quatro anos. Dos quatro anos, o que é considerado ainda escola infantil. Não, dos quatro aos 17 anos, o ensino é obrigatório. Sim, é o ensino. Então, dos quatro anos, ele vai para a educação infantil, sim. Que já faz parte do ensino básico, né? E essas resoluções, elas são para crianças a partir de quatro anos ou para crianças com menos de quatro anos? De zero a 17 anos. Principalmente essas vezes. Cinco anos e onze meses. Desde que sejam escolas particulares ou conveniadas ou da prefeitura, né? Na cidade de Porto Alegre, especificamente, que é o que a gente está conversando hoje aqui, né? Não, mas eu digo assim, na questão da habilitação que tu falavas no começo, do preparo das pessoas que atendem. Desde zero. Isso vale em qualquer parte do país? Qualquer parte do país. Porque é uma lei das diretrizes e bases nacionais, né? Que atividades que as crianças desenvolvem nesse período, assim, nesta fase da vida nas escolas? De zero a seis? Isso. Cada escola tem o seu projeto político-pedagógico, né? Que é elaborado por uma coordenadora. Mas tem uma orientação nacional. Sim, existe uma orientação. Mas cada escola tem o seu projeto político-pedagógico. Hoje a gente chama de PPP. Existe uma responsável técnica por essa área. Então, cada escola, respeitando as normativas, pode adequar conforme a comunidade, o que acredita, o que as crianças têm interesse. Enfim, cada escola tem a sua linha, vamos dizer assim, nesse sentido. Então, tem escolas que propõem atividades desde o berçário até o jardim e tem outros que já entendem que não, não. A gente vai propor algumas atividades em especial, curriculares, enfim, ou não, num segundo momento. Então, vai muito de cada escola nesse sentido. A gente já continua conversando. Agora a gente vai fazer um intervalo, um breve intervalo. Já voltamos aqui com mais informações, com mais entrevista aqui no Cidadania. Começamos esse bloco com um recado para as escolas da rede pública, diferente do que a gente está tratando aqui no programa. A campanha Papai Noel dos Correios começou ontem e este ano ela veio com novidades. Terá basicamente a participação de alunos da rede pública, de creches, abrigos e orfanatos. Saiba agora como participar. A campanha Papai Noel dos Correios deste ano está diretamente vinculada à comunidade escolar. Está atendendo cartas de crianças de creches, escolas, orfanatos, enfim. E para que essa campanha tenha o mesmo êxito dos anos anteriores, nós precisamos que a comunidade escolar, então, nos remeta às cartas das crianças com pedidos de brinquedos, roupas, calçados, material escolar, o quanto antes para que nós consigamos colocar essas cartas à disposição da população e fazer com que esses presentes, esses pedidos atendidos cheguem às mãos dessas crianças antes mesmo da data do Natal. É extremamente importante isso para o sucesso da campanha, que esse ano já está fazendo 26 anos e que no ano passado conseguiu atender 41 mil crianças. Quem sabe este ano nós conseguimos aumentar este número de crianças através da... por intermédio da nossa campanha. Fica dado o recado, então. Quer participar? Mande a cartinha através da escola, através da creche, através do abrigo, as crianças mandam para os Correios. E nós, se toda a população em geral, vai nos Correios buscar as cartinhas e depois os presentes serão enviados diretamente a essas escolas. Pois os especialistas afirmam que ouvir música ainda na gestação é bom para o desenvolvimento físico e intelectual dos bebês, além de auxiliar na formação da personalidade. Em Novo Hamburgo, dois professores de música foram mais além e resolveram abrir uma escola para crianças e pais interagirem ao som de diversos instrumentos. A reportagem é da TV Fevale. Suas mãos tocam suavemente o teclado, mais à frente, no chão mesmo. Três crianças se divertem. Luísa, de nove meses, Henrique, de um ano e cinco meses, e Alice, com quase dois anos, fazem graça. Interagem um com o outro, tocam as cordas do violão, batem nos tambores e ficam atentos quando uma luva, de repente, vira uma aranha na história contada pela professora. O teatro e todos os instrumentos musicais são de uma escola no centro de Novo Hamburgo especializada em música para bebês. Especialistas afirmam que os sons podem auxiliar no desenvolvimento físico, emocional e intelectual. garantem que ainda na gestação, quanto mais música de qualidade, melhor. Nesse momento não é importante a estética, mas é importante essa experimentação da criança, de ela ter já esse contato com os instrumentos musicais, né? Embora talvez ela não vai ser um musicista, né? Uma musicista, mas ela já vai ter esse contato, trabalhando com certeza a musicalização, porque a gente trabalha os parâmetros musicais, o forte, o fraco, o agudo e grave. Então tudo isso já vai trabalhando na criança, organizando a criança para que ela seja um adulto organizado também. Dion e Ana Clara tiveram a ideia de trabalhar com bebês ainda na faculdade, após aprenderem os benefícios que a música pode trazer para as crianças. As mães que acompanham os filhos nas sessões garantem mudanças no comportamento, na linguagem e na coordenação. Algumas sílabas, alguns movimentos com a música que ela já entende, já reproduz isso com as músicas, né? Então a gente já sente bastante diferença, sim. Música, além de desenvolver diversas habilidades, né? Acho que socialmente com outras crianças, motora, da questão da linguagem, né? Ele canta, né? Do jeitinho dele, assim, mas canta. O que mais vale aqui é a interação dos pequenos. Desenvolvimento social e cognitivo, bem mostrado na hora do anúncio do brinquedo predileto. O chocalho é uma alegria só. As mãos ficam inquietas, mas aos poucos, os movimentos vão se coordenando com o ritmo e com o incentivo dos pais e da professora. Música, ela segue mais instruções em casa e a questão de organização também, porque não é só a música, é mais depois guardar o objeto, ajudar, viu? Ajudar a guardar e organizar. Então ela sempre deixa os brinquedos dela organizados e para o meu sistema eu acho fundamental. Na teoria, os sons formam memórias afetivas e liberam substâncias como o endorfina, que deixam os bebês mais felizes. E bastam poucos minutos acompanhando uma aula para ver no rosto de quem ainda só engatinha que uma música é suficiente para um sorriso. Música, bem bonito. Vai, pega o amigo. Pega o amigo. Pega o amigo. Alice, cadê você? Olha só, e falando em coisas, as crianças aqui ficaram emocionadas, né? Porque são atividades que vocês, que fazem parte do dia a dia de vocês aí, que tem sempre a música, né? Juntos com as crianças. Tem, tem. Porque, é claro, o nosso assunto hoje é sobre educação infantil. E nós estamos recebendo Glória Celeste Pires Bittencourt, que é a presidente do Conselho Municipal de Educação aqui de Porto Alegre e diretora do Simplo RS, e a Karina Becker-Kech, que é presidente do Sindicreches. Estas atividades, como essa que a gente acompanhou agora, elas são obrigatórias na escola infantil? Ou elas podem entrar como uma questão, até como maestra curricular, por exemplo? Não. Puxando agora como um gancho. Dentro do projeto político-pedagógico da escola, tudo é uma aprendizagem, né? Tudo é educação. Então, é importante ter. E é muito importante, na hora que os pais vão escolher a sua escola de educação infantil para deixar os seus filhos, é ver realmente qual é o projeto da escola. Que atende ao interesse dos pais. Que atende a todos os interesses dos pais, das crianças, principalmente. Então, deve fazer parte, sim. Como é que é feito? Eu falei até no começo da questão da avaliação, que é feito um acompanhamento. O que é que se pretende hoje? O que é que se pede ou se exige, melhor, esse acompanhamento, já que é uma escola, já que a partir dos quatro anos, faz parte desse ensino fundamental, como tu falavas, né? Como é que é feito esse acompanhamento nesse momento? Não é através de notas, claro, que não deve ser. Isso aí, nós estamos ainda discutindo no Conselho como é que vai ser a maneira, a... Como, porque uma criança que sai de uma escola e vai para outra, ela tem que comprovar que aos quatro anos de idade, a partir do ano que vem, ela cursou, estava em tal escola de educação infantil. O instrumento, nós ainda não chegamos a um denominador comum, assim, como vai ser. Porque a partir do, desculpa, mas a partir do primeiro ano o que a gente tem é o famoso histórico escolar, né? E dentro da educação infantil, dessa forma, a gente ainda não trabalha. O que realmente a gente tem, né? É um parecer da criança, um parecer descritivo, uma caminhada da turma, um portfólio, mas cada escola tem as suas características e faz aquilo da forma como acredita, nesse sentido. Então, tem escolas que trabalham com portfólio, por exemplo, e outras que não. Tem escolas que entregam um parecer da criança que poderia servir de subsídio para a escola onde essa criança fosse, no ano seguinte, ter como registro, como histórico, enfim. Mas a gente ainda está aguardando, nesse sentido, a forma mais... Sim, mas não tem alguma atividade básica que se tenha que desenvolver? Questões que devam ser, assim, que ser tratadas no desenvolvimento da criança naquele momento? Nós estaríamos falando dos objetivos gerais de cada faixa etária, né? Mas dentro da educação infantil, a gente não tem a repetência, o rodar, nesse sentido. Porque a gente acredita que a criança aprende desde o momento que ela entra na escola, lá nos quatro, cinco, seis meses, enfim, ou num ano, até ela sair da educação infantil. E que isso, cada criança tem seu tempo. Então, tem umas que vão atender mais rapidamente um determinado objetivo e outras vão levar um tempo maior e, no final das contas, acaba todo mundo chegando praticamente no mesmo... E tem pais que são muito eufóricos também, que já querem que a criança, desde pequena, já tenha a natação, o isso, aquilo, a outra língua e tudo mais. É, mas assim, eu destaco que a coisa mais importante que os pais devem levar em consideração é se aquela escola onde está deixando o seu filho é uma escola autorizada a funcionar, né? Onde é que ele vê isso, Flávia? Na própria ESMED, no Conselho Municipal de Educação, né? Só para vocês terem uma ideia, em Porto Alegre, nós temos, pelo nosso censo, 677 escolas de educação infantil. Destas 677, somente 137 das conveniadas são cadastradas, são autorizadas a funcionar e, dentro das privadas, somente 84. Então, no nosso universo de 677 escolas, tanto privada quanto conveniada, nós temos somente 84 privadas autorizadas e 137 conveniadas. Mas como é que o município faz esse controle? Ele não tem, não tem, não existe alguma coisa que o município, o próprio conselho, que faça, o conselho não tem um papel nesse sentido de como é que essas escolas se constituem? É, porque na verdade, assim, hoje você abre a escola, né? E depois você encaminha a papelada, né? E, então, esse processo se chama cadastramento. Então, das 600 escolas particulares que eu comentei no início, eu não tenho como te dizer agora, no momento, quantas estão em processo, estão cadastradas. Cadastrada é diferente de autorizada, que a gente chama de credenciada, certo? Nesse processo de cadastramento, que é o correto, saber se essa escola está em processo de cadastramento, a gente transita por várias secretarias do município. E aí a gente está falando de Secretaria da Saúde, está falando nos bombeiros, está falando na Secretaria da Esmurbe, né? E aí existe todo um processo de documentação. Então, no momento que você vai adquirindo os alvarás conforme cada secretaria, cada setor, no momento que você tem todos, é aí que você pode levar para o conselho para ser credenciada. E aí a gente está num processo... Não, é porque a Glória falou que os pais têm que se averiguar, então quem é igual aonde? Mas só que tem uma coisa, tem escolas de educação infantil que tem 10, 15 anos já de portas abertas e tu vai ver e não são autorizadas. Mas a Esmédia deixa? A Esmédia permite? Ou o conselho também não faz essa denúncia? Nós, o Conselho Municipal de Educação não denuncia porque a gente não tem como sair e fazer essas verificações in loco. É mais do CREI, da Esmédia, né? Que eles fazem isso. Mas é que são tantas escolas que, claro, que é impossível... Pois é, e aí como é que funcionam, por exemplo, quando tem essas resoluções como essa de matérias extrascurriculares, de atividades extrascurriculares, como é que é feita, então, essa fiscalização nas escolas? Se as escolas estão fazendo, como é que é feito isso, já que se não tem nem... Se as escolas não são nem credenciadas e estão atuando? É, nós analisamos quando chega para nós por papel, a papelada ali. Por exemplo, se a obra condiz com... Por exemplo, que berçário não pode ser no andar superior, né? Nós acreditamos naquilo que a gente recebe no Conselho Municipal de Educação. Muito raramente, até por falta de condições, a gente pode ir verificar quando a gente tem alguma dúvida. Mas, geralmente... Mas a fiscalização cabe ao município. Sim. É que a denúncia cabe a quem, então, né? Sim. É, e a comunidade também, né? Porque eu acho que a comunidade tem que estar... É, até como, por exemplo, assim... Você está levantando um assunto, entendeu? Que é novo, assim, não tem alguém que responda aqui. Até nós, como sindicréditos, nós encaminhamos um ofício aos bombeiros, questionando se eles tinham alguma coisa se opondo ao fato das crianças de 0 a 3 anos ficarem no andar superior das casas. Porque hoje a realidade das escolas de educação infantil é que a maioria são casas locadas. Eram casas residenciais que foram adaptadas, né? Dentro de um bom senso e de uma segurança, avalizada por engenheiros na área, né? Onde a maioria das casas, tu trabalha com o andar superior, né? Então, nós questionamos, fizemos um ofício aos bombeiros, questionando se eles tinham algum empecilho, que as crianças de 0 a 3 anos ficassem no andar superior, e eles disseram que não, bem pelo contrário. Até na hora de evacuar, que é muito mais fácil evacuar, no sentido de que aconteça alguma coisa, crianças menores, porque eles têm uma sistemática de colocar, tipo, umas lonas, uns lençóis, e colocam as crianças todas, né? E tiram do que tu pegar criança a criança para estar trazendo. Diferente de uma outra portaria que coloca que teria que... As informações recolhidas, né? Esse assunto... A Glória desviou um pouquinho, mas assim, esse assunto a gente vai voltar a falar sobre ele, tá? Eu convido a vocês até para a gente que toque nesse assunto num outro momento. Por hora, eu agradeço a presença de vocês aqui. Tá certo. O Cidadania vai ficando por aqui. Tchau para você e até a próxima edição. Tchau.